Foi na beira do açude, num vislumbre repentino Eu vi ele num tapete, entre plumas de pavão Sobre a água, sobre o peixe, escrevendo num papiro Dado o referencial se aproxima do normal e de espaço de aço viu É um pedaço do caminho que gradua muitas legas sem espaço percorrido Que ainda vai voltar A passagem vai se abrindo e a paisagem vem surgindo Lá vai ele no tapete como a graça de dragão Pelos ares sem foguete flutuando no vazio Que ainda vai voltar Foi na luz do vagalume, num processo fotoquímico Me mostra outro caminho Dividindo mil sentidos, quase que sobrecarrega a imagem desse filme Que ainda vai voltar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.